A NBA é dar o Jason Kitt Head Coach de Nets Um puto de 50 mil dólares Para o motivo de alaga Su cup de T e Ace cai E não estava tão um acidente Mas está tão malo Que é que cai Assim é por ganhar mais tempo Durante um time-off Já com Nets Não está tão mais time-off Que está nem na prensa Que está tão malo Mas o replay é muito Que está tão malo Está deixando Taylor A Bindal Arriba Que assim é que ganha mais tempo Para não conversar Muito mais E conversar Parece que não é uma perda Assim, cooperando com a escola de Santa Cruz Para não rem e esporte Maria escolta onde a escola de Santa Cruz Faz um bom uso de facilidade De centro deportivo Betigo Cruz Para não rem e esporte Sempre nós cooperamos com a escola Para não rem e facilidade Para não disposição Tanto para dentro Como para fora Riva terreno Para que não está sempre De forma Aqui na maioria das escolas Não tem um rem e sal Que bando Então não tem uso de lugar Não está ponendo Já não está ponendo Full luz para nós Não está bom De forma econômica Para ajudar nós E cooperar com nós E não tem uso de gel Constantemente Que as turdi Parte mais ainda Primeiro com o gel do sol No momento Não tem uma montanha Nenhum federação Nenhum Tem uso de lugar E me está querendo Está bom Para nós De forma Aqui Bota mira Verdade Não tem Não tem Não tem Mas tem Esporte Também Não tem Estimulado Para esse esporte Para esse esporte Para esse esporte Para esse esporte Aproveitar o deporte também. Igual, para mim, eu quero fazer. Segura, um honro, um prazer de poder cumprir o deporte com a escola, com os jovens. Os alunos de Anny Maria soltam gostam do deporte, mas para a ciência é básico, bom, que toma tempo. A escola não é um deporte, não é parte de participar, quase, na maioria, do esporte com os títulos de olimpiadas. O que não é nosso básico, é o voleibol. Mas tanto, a ciência não é técnico e depois se arreglarão de jogar. Mas muito a gente gosta do voleibol. Mas o deporte, em geral, na escola, na Maria Skolp, como você vai aqui? A manisa de um 100%, está quase um 80%. Então, a gente participa em futebol, três bols, então, é muito importante, do meio bom. E certo deporte, não é que a gente gosta mais do outro, não? Voleibol e futebol. Futebol? Futebol. Você está trabalhando duro com a Anny, para compreender todas as técnicas de futebol. Correto. Então, a minha curva, se não, a gente faz falta, para a gente jogar, quando a gente vai, quando a gente vai, e não está do meio. Então, a gente toma hope e paciência, para não entender e não compreender, mas não sei, para ajudar a gente. Esta vai pouco a pouco. Esta vai pouco a pouco.